Vamos aí galera testar o viadinho, o viado, o viadinho, o velho barbudo, o viadinho, vamos lá, é o Yuri disse que, vamos lá, o viadinho, deixa eu ver aqui, colocar umas tropinhas pro viadinho, o viadinho gosta das tropinhas, olha o Yuri aqui ó, falando do Yuri, vamos lá então aqui, deixa eu ver, o viadinho vai lutar contra o cobar, o viadinho, vamos lá viadinho, o viadinho não vai aguentar o cobar não hein, vamos lá então, Aí, agora vai ver, o viadinho não pulou o muro, não quis pular o muro, vamos lá contra o cobar aqui, vem aqui viadinho, tamale, tamale, aí Yuri, o viadinho é forte, vamos ver se ele vai aguentar os golias, vai, vai viadinho, prova que você é macho, o Yuri, oxe, não vai aguentar não, aguenta não, sai daí viadinho, sai daí, vai aguentar os rogner não, Vamos lá, tamale, tamale em tacada, tamale pau, bora, isso aí tá varrendo é tudo ó, aí ó, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, tá muito próxima câmera, importante ele vender, porque pra provar pro Yuri que você não é viadinho, prove pro Yuri que você não vai aqui ó, tá um tonto no espelho, onde você vai filho de uma égua, olha, 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 oh meu Deus, todo mundo vai, oxe que porra, oxe, o que tá acontecendo, todo mundo tá com medo de chegar ali no, com medo de chegar no Swagg, né, o andar dele, o andar dele, vai voltar de novo, vai voltar, oh meu Deus, que lerdeza da porra, por isso que o guardifício da dor, vai lá, mundinho, saliu, que caralho, vai logo, porra, mete de pau, viadinho, aí, mais uma, dá ali, oh caralho, vamos, vai morrer, ai, ai, vai morrer, vai, viadinho, olha, vai vencer, oh meu, no finalzinho morreu, morreu de amigo, mas ganhou, ai, Yuri,